E aí o vídeo é meu porra, aí tá na Disney. Fica comigo, eu acho que é Snif. Fica comigo, eu acho que é um vídeo, é um vídeo, é um vídeo, é um vídeo, Estou aqui errado, o céu vai pegar a coisa de água, o cara passou aí, velho, já pegou dois médicos, pronto. Rota quadrada, rota quadrada, não é isso aí, velho, é isso aí, velho, é isso aí, velho, é isso aí, velho. Can I be your superhero? Superhero? E aí? E aí? Peguei médica, peguei sniper. Tem mais casabate. Mano, esses caras... Não, não pôr. Peguei corte. Peguei corte. O que é isso? Música 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 Prima